With VX Shelly News, tudo limpo Antes de mais só quero que saibas Que o mais importante pra mim é só saber que tu estás feliz Tudo bem que agora tu tens outro Isso espero que ele faça tudo aquilo que eu não te fiz Eu só espero que um dia se lembrares de mim Não como problema, mas como alguém que te fez feliz As coisas mudam e o tempo irá passar Mas eu confesso que tudo que eu sinto por ti não tá a passar Eu já não tô a aguentar Só de tanto imaginar Você no braço do outro amor Não consigo dormir à noite Juro por mais que eu tentei aguentar Meu coração e a minha mente já vão me complicar Porque um me diz que não adianta E outro diz que não tem suportar de tanta saudade É que eu não sei como separar Quando eu tento basar meu orgulho me dispara Mas quando o meu corpo tenta parar Meu coração bate forte e me dispara Irá tu atrás E o único problema é que eu já sei que você vai se fazer Então não vou mais Quando o coração mesmo é teu e outra pessoa queimando Isso dói demais E quando chega a noite, baby, no tesão O som da falta que tu faz És o motivo da insônia Antes de mim só quero que saibas O mais importante pra mim é só saber que tu estás feliz Tudo bem que agora tu tens outro Isso espero que ele faça tudo aquilo que eu não te fiz Eu só espero que um desse lembrares de mim Não como problema, mas como alguém que te fez feliz As coisas mudam e o tempo irá passar Mas eu confesso que tudo que eu sinto por ti não tá a passar Eu já não tô a aguentar Só de tanto imaginar Você no braço doutro amor Não consigo dormir à noite Não consigo dormir de tanto imaginar te construir Não te uso até o meu porque ninguém te ama como eu Tudo o que eu mais preciso é te ter aqui perto de mim Mas o orgulho domina Por isso que nós dois tamo assim, baby E eu sei muito bem que também não estás bem Mas por que que continuamos a nos orgulhar assim Se sabe, esqueci o iê E não consegui viver longe de ti Olha só pra mim, desde que acabou eu tô assim Tipo o mundo desabou em mim Olha que eu já fiz de tudo pra te esquecer, baby Mas não consegui Antes de mim só quero que saibas O mais importante pra mim é só saber que tu estás feliz Tudo bem que agora tu tens outro E só espero que ela e faça tudo aquilo que eu não te fiz Eu só espero que ainda se lembrares de mim Não como problema, mas como alguém que te fez feliz As coisas mudam e o tempo irá passar Mas eu confesso que tudo que eu sinto por ti não tá a passar Eu já não tô a aguentar Só de tanto imaginar Você no abraço do outro amor Não consigo dormir à noite Chele News Eu já não tô a aguentar 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 Eu já não tô a aguentar